Depois de um quadro que vocês gostaram muito aqui no canal, que são os carros dos youtubers antes e depois da fama Vocês pediram demais pra trazer as casas dos youtubers antes e depois da fama Então tá aqui pra vocês galera, hoje vocês vão conhecer como eram as casas de grandes youtubers brasileiros famosos Muitos deles até começaram de favelas, comunidades, vieram de regiões periféricas, humildes, de casas simples E hoje vivem em mansões e super casas com coisas extremamente de luxo Vocês vão conhecer a história deles e a trajetória nesse vídeo, então já deixa o like e se inscreve e marca o sino Porque é vídeo todo dia aqui no Beloto Place e um tá melhor que o outro aqui nessa história, tá? Primeiro canal, vamos começar com o Resende Evil galera, que é um canal de 27 milhões de inscritos Inclusive é um dos pioneiros aí, ele começou em 2012 com o Minecraft, exatamente Hoje o canal dele é focado mais em pegadinhas, vlogs, vídeos com carros até, gincanas com a galera Mas antes quando ele começou era de jogos e Minecraft O Resende hoje tem 23 anos galera, lá de Londrina E na verdade a primeira casa dele, era onde ele morava com os pais, era um apartamento E a gente percebe que é um apartamento de aproximadamente 2, 3 quartos Um apartamento mais humilde, você vê pelos móveis, pelos eletrodomésticos Você vê até pela aparência do Resende galera, que assim, você vê pelo cabelo, pelo dente da pessoa Que realmente não eram pessoas ricas né, com bastante dinheiro Que tinham uma produção incrível nos vídeos, pra trazer uma aparência legal Você vê que no começo não era assim, ele foi crescendo, hoje tem 27 milhões Você vê até pelo quarto que ele gravava, pela cozinha, por todos os lugares ali que a gente tá mostrando pra vocês Que era um apartamento de classe média, não era nada com luxuoso E agora galera, como o Resende tá bem grande no Youtube, ele tem duas casas Vamos considerar duas mansões, porque são casas bem grandes galera Uma das casas é a casa que ele mora com os pais E a outra casa é a casa de gravação né, um grande estúdio Que ele tem que fazer as gincanas, as pegadinhas Ele tem vários membros ali do canal que ajudam ele a gravar as trollagens, as brincadeiras E agora ele tem mais espaço, uma cozinha com muito mais coisa, com eletrodoméstico de primeira Muito maior pra família dele, churrasqueira, um monte de coisa E também na mansão que ele grava galera, é bem grande, tem piscina, várias coisas pra fazer as gincanas, pegadinhas Você vê que é uma casa com vários cômodos, é gigantesca Então realmente o Resende saiu de um apartamento de classe média pra duas casas gigantes galera Mas calma, assista até o final, que tem um youtuber aqui que vocês vão se surpreender E você vai comentar qual que é a melhor casa galera, quem teve a melhor mansão Comenta aqui embaixo que eu quero saber quais vocês mais gostaram aqui E qual vocês mais se identificaram O Whindersson Nunes galera, youtuber, humorista, rodou, ainda roda o Brasil com seus shows, com o seu stand-up Que é muito engraçado, o canal dele chega a ser um dos maiores aqui dessa lista Porque ele também é um dos maiores youtubers Ele tá com quase 40 milhões de inscritos, ele tá lado a lado com o Felipe Neto galera A maioria das pessoas já sabem que ele veio do nordeste de Piauí, Teresina E lá galera, ele morava com a família dele E a gente sabe pela trajetória do Whindersson que a casa, a família, realmente era muito humilde galera O Whindersson assim já passou por muita dificuldade na vida pra chegar no que ele tem hoje galera Ele conquistou muita coisa A gente não tem exatamente imagens da casa dele Porque quando eles foram mostrar onde era a casa do Whindersson Ela já tava reformada, os programas de televisão foram lá Então não tava exatamente como ele começou Os registros que a gente tem são dos primeiros vídeos do Whindersson Que mostram que na verdade ele gravava galera, ele colocava a câmera em cima de uma caixa de sapato Era ele, o aparelho simples, o móvel atrás com o de perfumes, negócio ali, tipo um Rexona e tal Então era bem simples o cenário dele, apesar que ele manteve Eu acho legal que o Whindersson, apesar de, vocês vão ver a mansão dele Que é uma mansão da hora Ele grava num cenário de caixa d'água galera, ele grava no sótão da casa Então ele não perdeu esse gingado dele que eu acho bem interessante E hoje ele tá morando em São Paulo numa baita de uma mansão Vamos começar, uma garagem gigante, piscina luxuosa Um jardim imenso, uma área de churrasqueira que eu tenho vontade de fazer 5 churrascos por dia nesse lugar Eu adoro fazer um churrasco, principalmente quando tem uma bancada da hora pra cortar a carne Assim, vai colocando tudo na churrasqueira bonitinha, eu adoro fazer churrasco Realmente é muito luxuosa a mansão dele galera Dá água na boca a gente vê É tudo lindo, organizado, bonito e ele grava lá no sótão Mas enfim, mas ele tem um quarto da hora, é tudo muito da hora A gente não vai falar valores, até porque eu não sei quanto custa uma mansão dessa Mas que tá na casa dos milhões, a gente já sabe galera E aí, será que foi uma boa evolução? Da onde ele saiu pra onde ele tá hoje? A mansão dele é um negócio da hora Mas calma aí, calma, calma Você tem que assistir até o final E você que não virou membro ainda do canal Temos uma promoção agora Eu falei do grupo do WhatsApp exclusivo A gente tem agora dois níveis de membro Stage 1 e Stage 2 Stage 1 é R$1,99 por mês Pra você ter acesso ao grupo exclusivo do WhatsApp do canal Onde a gente interage Vocês recebem spoilers, quais vão ser os próximos vídeos Dão ideias pros vídeos A gente conversa lá no WhatsApp Stage 2 também tem o WhatsApp Ele é R$7,99, é um pouquinho mais caro Mas tem vídeos exclusivos pra vocês E muita novidade exclusiva pra galera do Stage 2 Então já confere aí Porque é R$1,99 galera Será que eu tenho na carteira aqui? Tá vazio aqui Mas vocês tem que eu sei Casa 4, Felipe Neto Eu trouxe no Carros de Youtubers o Felipe Neto E tem pessoal que Ah, porque o Felipe Neto Galera, o Felipe Neto Se você for estudar a história dele Ele é um cara inteligentíssimo Em questão de entretenimento Em questão de ser um empresário De ser um cara pioneiro no Youtube Eu não sei que a galera tem uma revolta com o Felipe Neto Eu não entendo isso Pode ser de algumas coisas que ele fala É, mas aí é opinião Eu não tô aqui pra debater opinião Tô aqui pra mostrar a casa dos Youtubers Vamos lá O Felipe Neto, Rio de Janeiro Ele mora ainda lá Só que ele começou, na verdade A família dele Morava numa casa no Engenho Novo Onde ele morava Com a avó dele O irmão dele Que é o Lucas Neto Eu já falei Avó? Eu tô aqui Tem que tomar remédio E a mãe dele também E pra galera que acha Que o Felipe Olha Olha O que aconteceu? É o OVNI desse aqui Pra quem acha Que o Felipe Neto Que todo Eu sei que a gente sabe Que ele tem bastante dinheiro Tem várias empresas Enfim Mas o pessoal acha Que ele viveu assim Na infância dele Não adoleceu Não A casa dele galera Ele dividia a quarta Dividia a quarta-feira não Quinta Então era todo dia a casa dele Ele dividia na verdade O quarto junto com o Lucas Neto Era uma bicama e tudo mais E lá onde ele começou Não faz sentido galera Se eu não me engano É um andar de cima Que é tipo um quartinho Assim ele montou o cenário São três andares a casa Três andares? Não é possível que seja Três andares São dois E a gente sabe que o Engenho Novo Não é um bairro de luxo Igual ele mora na mansão dele agora Que é a Netoland galera Que é dentro de um condomínio E também Cara A casa dele é sensacional Se eu não me engano Na época valia cinco, seis milhões Assim é da casa dos milhões A casa dele Tem uma mansão incrível na entrada A sala nem se fala Uma sala que tem A sala tem um mezanino assim De pé direito Que é a altura do chão até o teto Um quarto dele é enorme Tem um baita closet O banheiro dele assim Dizem que o chuveiro dele Custa muito caro A casa realmente é enorme Além de escritório Esses apartamentos Que mini apartamentos tem dentro Mini não né Porque deve ser Cara é muito grande Casa número cinco É do Educoff O Amenik galera E esse eu acredito Que seja Umas pessoas assim Que começaram mais humildes ainda Acredito nessa lista Vamos ver até o final O Educoff galera Ele é lá do Paraná de Londrina Ele começou o canal dele em 2012 E hoje ele tem mais de Treze milhões de inscritos Ele tem uma história Um pouco parecida com o Resende Porque ele começou com games Minecraft e tudo mais E hoje ele também tem Um outro canal Que é dedicado a Jogos em Minecraft E o principal dele Que é esse Com mais de três milhões Hoje virou o canal dele De vlogs Canal de carro Ele traz vários assuntos Tecnologia Eu gosto bastante Das filmagens que ele faz Assim o setup de gravação dele Ele mostra câmera Mas um monte de coisa É muito linda a filmagem Que o Educoff faz Nos vídeos dele Só que quem ia imaginar Galera Que o Educoff naquela época Começava num quarto Que assim Eu vou mostrar pra vocês As imagens A gente não tem exatamente Toda a casa dele Porque ele não filmava A casa dele Mas o quarto dele ele filmava Nessa época em 2012 Dá pra ver que a parede Tem umas manchas Uns defeitos Assim A pintura é bem humilde Você vê pela cama dele Que realmente Era uma família muito humilde Você vê também pela aparência Que mudou bastante Como os dentes O cabelo E desse quarto simples Um tempo depois Ele já reformou Galera Com o sucesso do canal dele Foi um sucesso assim Em quase um ano Ou um ano mesmo Ele já Já tinha já um público Ele começou a reformar Colocou o ar-condicionado Melhorou o computador dele Pintou as paredes de verde Deu uma reformada No quarto dele E de lá galera O Educoff foi morar Com outros youtubers Foi assim Subindo na vida E hoje Ele tem uma mansão Nos Estados Unidos Em Orlando E também uma Em um condomínio Lá no Paraná Galera Que eu vou mostrar pra vocês Um pouco do panorama aqui A casa de Orlando Eu acredito que muita gente Já conheça pelos vídeos dele Ele até tinha uma mansão famosa Lá que ele se mudou Pra uma atual Pra uma agora Que tá agora Agora que tá agora é bom Tem piscina Tudo é uma mansão gigante Nos Estados Unidos Mas como a gente tá falando De Brasil Vamos dar ênfase Pra mansão dele aqui no Brasil Como é condomínio fechado Cabe em vários carros Ali na parte de fora Da casa dele Mas na garagem coberta Também cabe em vários carros E o destaque É pra piscina Com borda infinita Que eu acho sensacional Esse tipo de piscina Cara, sala gigante Ele tem um quarto Que parece uma casa Também com closet enorme Com televisão Tudo mais Tudo do bom e do melhor Ele tem um escritório Tudo é casa de luxo Cozinha Cara, realmente É uma casa muito da hora Muito grande Com certeza ele recebe Bastante gente Porque ele mora com youtubers Ele tem a Breakman House E tal Então tem que ser uma casa grande Com vários cômodos E por último galera Mas não menos importante Um canal que eu gosto demais Renato Garcia Esse teve uma evolução Gigantesca Do que ele era Do como ele começou A família dele E hoje galera É um cara Eu gosto muito do canal dele Ele já apareceu aqui Em vários quadros O Renato Garcia começou galera Em 2013 Com o Motovlog Não tem pessoa que fala Não, o Renato Garcia Era de bicicleta Na verdade Era Motovlog né galera Ele postava um ou outro Bicicleta Mas era mais Motovlog E lá no Paraná também Na cidade também No mesmo estado do Educoff A gente veio por um vídeo galera Que ele tá lavando a moto dele É um vídeo bem antigo Que assim A gente não achou o vídeo Exatamente de dentro da casa Mas já dá pra ver por fora Como era a família Do Renato Garcia Hoje ele tem quase 18 milhões de inscritos E a casa dele galera A gente vê por esse vídeo Lavando a moto Que é uma casa bem humilde Bem pequena A gente vê pelo muro Na esquerda Que é um muro sem reboco A gente vê pelos detalhes Da porta da entrada ali Que é uma porta de madeira Uma outra de alumínio A gente vê pela janela Pela construção Pela construção Pela construção Em geral galera Dá pra ver Uma casa bem humilde E bem pequena E agora você vê a evolução Cara E o Renato é um cara Que ajuda a família dele Você vê isso nos vídeos também E agora ele tá numa mansão Bem da hora Como ele mora com outros youtubers Também ele precisava de uma mansão Que tivesse um jardim gigante Tivesse espaço pra colocar Os carros dele Isso é o que mais tem lá E também vários quartos E uma casa muito grande galera Então ele tem como morar também Não sei se vai ser tipo Um mini apartamento pra cada um Mas que é um quarto Grande pra todo mundo E isso com certeza é E uma baita evolução A gente pode considerar até a casa dele Do tamanho que ela é Como uma mansão Também galera Depende do seu ponto de vista Eu acho a casa dele enorme Então essas foram as casas Dos youtubers Ou mansões dos youtubers Antes e depois da fama Se você quer virar youtuber Se dedica Produz conteúdo bom E com certeza você vai chegar lá Com muita dedicação Então se vocês quiserem mais youtubers Comenta aqui quais Que eu deixei passar Ou que eu não falei Ou que youtubers Que vocês querem saber a vida antes E agora na fama Comenta aqui embaixo Deixa o like Se inscreve Manda pra todo mundo Mais dois Pra você aqui Mais dois vídeos pra você Assistir um atrás do outro Faça maratona Beloto Place E falou Tchau 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 Tchau